Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora de lítio. O lítio é um metal muito leve, muito bacana, muito usado em baterias de carros elétricos e aparentemente está gerando toda uma revolução do lítio na América Latina porque tem muito lítio por aqui, mas a história não é bem essa que o pessoal está falando aqui não. É importante notar isso. O brasileiro tem uma tara por tesouro. O brasileiro acha que ficar rico é achar um tesouro no chão, cavucar um negócio é achar um tesouro. Não, isso não funciona. O que te torna rico é negociar, é comprar e vender. É relações entre as pessoas, achar lítio aqui no Brasil. Tem lítio pra caramba no Brasil. Eu acho que deveria ser explorado sim, mas eu tenho muito medo dessa visão nacional desenvolvimentista que o pessoal está tendo de que nós temos que processar o nosso lítio, que a empresa tem que ser nacionalizada. Eles estão fazendo isso no Chile, estão fazendo na Bolívia e vão entrar pelo cano. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a América Latina discute a febre do lítio. Por quê? Porque o consumo de lítio está subindo para a produção de carros elétricos. Eu já falei para vocês que eu acho que carros elétricos, de fato, vão se tornar a próxima coisa muito importante no mundo. Não porque é econômico, ecológico e não sei o que lá. Isso tudo é irrelevante. Mas porque é gostoso guiar carro elétrico. É mais gostoso do que guiar carro a combustão. Então, a tendência é essa. Eu vejo no futuro todo mundo usando carro elétrico por aí. Vai levar tempo até aqui no Brasil. Concordo. Vai levar muito tempo, mas vai chegar. Pode ter certeza. Agora, e por que o lítio é importante? Bom, as tecnologias de bateria para esses carros elétricos, elas têm evoluído com o tempo. Mas o lítio é o metal mais leve que existe. Então, é difícil ver uma alternativa para o lítio que seja melhor, né? Porque, para para pensar. Bateria, você já pegou a bateria do seu carro? Aquela bateria de chumbo? Baterias são pesadas, no final das contas, né? E isso é o problema. Você pegar o seu celular também, a maior parte do peso do seu celular é a bateria dele. Então, baterias são pesadas. E esse é o grande problema. Porque se você bota um carro com uma bateria muito pesada, o carro não consegue andar muito. Era o problema dos carros da Gurgel aqui no Brasil. Você lembra? A Gurgel era uma fabricante de carros elétricos no Brasil. Isso existiu nos anos 80. Qual que era o problema da Gurgel? Como a tecnologia na época de bateria ainda era muito aquém do que a gente tem hoje, os carros podiam andar, sei lá, 500 metros. Era um pouco mais do que isso. Tinha uma autonomia baixa. Andava um pouco, você tinha que recarregar eles. Levava um tempão pra recarregar. Então, o fato é que o carro da Gurgel nunca pegou muito aqui no Brasil por conta disso. O carro elétrico da Gurgel, né? E mesmo o carro a combustão também acabou não tendo tanto sucesso assim. Mas, enfim. Qual que foi a grande revolução que teve da década de 80 pra cá? Em termos de motor, não mudou muita coisa. Temos motores mais eficientes hoje. Em termos de controle do carro também, temos controles mais eficientes hoje. Mas a grande mudança tecnológica foram as baterias. E justamente a bateria com lítio, que é extremamente leve. Assim, se você pegar ela é pesada também, mas ela é mais leve do que as alternativas. Então, para um carro isso faz muita diferença. É menos peso que você tem que carregar no seu carro. E isso acaba facilitando, né? Dando mais autonomia pro carro. Então, o lítio tem um problema. Porque, embora ele seja relativamente abundante na crosta terrestre, não é um metal que tenha um mercado tão grande assim. Tá crescendo esse mercado agora. Então, o pessoal tá muito empolgado com o lítio. E aí, vem logo os nacional-desenvolvimentistas falando não, por quê? Temos que nacionalizar a indústria do lítio. O Chile fez isso. O Chile falou que só pode extrair lítio indústria nacional. Fizeram a lítio-brás deles lá, né? Lítio Chile, sei lá que nome que eles vão dar, né? Enfim, da mesma forma, a Bolívia também tá fazendo isso, né? E qual que é a lógica deles? Não, porque aí os países do primeiro mundo vão querer comprar direto daqui. A gente tem que botar um preço mais caro e coisa e tal. E a verdade é a seguinte. Tem muito lítio aqui no Brasil, mas tem muito lítio no mundo todo também, tá? Não é uma coisa assim que seja uma vantagem competitiva enorme, né? Lembra, aqui no Brasil já teve vários casos desses que o pessoal falou não, porque a gente tem esse material onióbio. O nióbio brasileiro, né? Quase 100% do nióbio do mundo é brasileiro. Mas, então, o Brasil deveria nacionalizar isso e vender caro e não sei o que lá? Não, porque, olha só, tem nióbio no mundo todo. A questão é que no Brasil é mais fácil de explorar. Por isso que é explorado aqui. Se você botar um preço mais alto, a pessoa vai explorar em outro lugar que tenha também. Tem nos Estados Unidos, tem na China, tem na Índia, tem em um monte de lugares pelo mundo. Então, não adianta essa ideia de que, ah, não, vamos nacionalizar e vamos vender caro a nossa riqueza, porque só a gente produz. Meu amigo, no momento que você botar o preço mais caro, as pessoas vão explorar em outro lugar. Então, não adianta. O mercado é isso daí, é troca livre. O valor dele é dado justamente porque ele tem um mercado relativamente restrito, né? Mesma coisa com o manganês, que também é muito importante aqui no Brasil. O Brasil tem depósitos enormes lá no Amapá. A questão do cobre, que você tem reservas enormes de cobre no Brasil, que praticamente não são exploradas, porque não temos tecnologia para explorá-las ali no Pará. O pessoal está desenvolvendo essas tecnologias, mas a gente ainda não tem uma coisa de verdade para isso. Então, essa ideia de que tesouro, que você vai tirar as coisas do chão e coisa e tal, vamos ficar rico com petróleo, com coisa e tal, isso acaba caindo no dilema do país do Oriente Médio. É isso que tem. Se você tem muita riqueza, sim, você vai fazer algumas pessoas muito ricas, mas a sociedade como um todo não necessariamente. Ao contrário, acaba a sociedade como um todo muito pobre. Você vê a Arábia Saudita, é um país grande, é um país que a classe alta lá tem dinheiro pra caramba, dinheiro pra caramba de comprar times de futebol por brincadeira e coisa e tal, enquanto que a classe baixa lá tem muita gente vivendo na miséria, não consegue ter um nível bom de desenvolvimento. Ou seja, esse é o problema de riqueza tirada do solo. É sempre na mão de algumas pessoas, de quem explora. Então, eu não estou dizendo que o Brasil não deva explorar nenhuma dessas coisas. É lógico que deve explorar tudo isso. O que eu digo é que aquela ideia de que não podemos vender nossas riquezas para os outros países e coisa e tal, não, tem que vender tudo mesmo. Não interessa, né? O que for mais interessante economicamente. Aí o pessoal traz esse tipo de gráfico aqui, dizendo que cada vez mais o Brasil está vendendo produtos sem tecnologia, né? A Europa vende pro Brasil carros inteiros e computadores e celulares e a gente vende a matéria-prima pra lá, que absurdo. Não podemos e coisa e tal. O pessoal esquece que isso acontece. Não é porque a Europa é mauzona ou os Estados Unidos estão controlando a gente. Não. É porque o custo de se produzir qualquer coisa no Brasil é insano. A legislação trabalhista que tem no Brasil é uma coisa completamente despirocada. Você não tem condições de ter empreendimentos aqui no Brasil pra fazer nada além de extração pura e simples e exportação. O problema, os mauzões, quem atrapalha o Brasil de vender coisas mais industrializadas, não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é a China. É lógico, esse pessoal lá fica até satisfeito. Eles gostam que o Brasil esteja na merda, né? Certamente a gente vai falar num outro vídeo aí há pouco tempo sobre a interferência americana nas eleições brasileiras. A Europa e os Estados Unidos adoram o Lula. Porque sabem que o Lula é um merda. Vai fazer um monte de lambança na economia brasileira. Vai encarecer ainda mais qualquer iniciativa brasileira de se desenvolver economicamente aqui. Então pronto, pra eles é lindo isso. Eles não precisam de nada. O pessoal às vezes acha que o Biden tá arrependido do Lula ter ganhado aqui porque o Lula não tá apoiando a Ucrânia e coisa e tal. Não, o Biden sabia que o Lula é ligado ao Putin. Ele queria mesmo é sacanear os brasileiros elegendo o Lula aqui. Mas enfim, os europeus adoram isso, esse subdesenvolvimento nosso. Mas a culpa disso não é dos europeus. A culpa é nossa. E a solução não é, ah não, vamos proibir vender produtos subindustrializados, produtos diretos, vamos obrigar a fazer indústria de transformação aqui. Nada disso resolve. Não se resolve a economia na martelada. O que você tem que identificar é por que não surge a indústria de processamento de minérios aqui no Brasil. Ah, por que? Você tem um IBAMA que é insano em termos de requisitos de ambiente, porque você tem uma CLT, uma Justiça do Trabalho, que é insana em termos de culpar a empresa por qualquer problema, por qualquer coisa, botar o custo trabalhista enorme. Você tem uma legislação que impostos são absurdos aqui no Brasil. Então é lógico, acaba saindo mais barato pro pessoal levar o lítio, o lítio ou o manganês ou o ferro ou qualquer que seja o minério pra fora do Brasil e trabalhar isso lá fora. É evidente que é melhor pra eles assim, né? Esse tipo de proteção de nacional desenvolvimentismo, não vamos forçar as empresas a fazer aquilo. Isso não funciona, isso gera mais custo pra sociedade no final das contas. O correto é deixar o mercado trabalhar. O brasileiro é tão capaz quanto o americano ou quanto o europeu de fazer uma indústria de transformação aqui, de fazer indústria, de fazer... criar computadores, tudo aqui é possível sim. Mas qual que é o desafio que acontece aqui? O desafio é que é insana a proteção ambiental aqui no Brasil, é insana a proteção ao trabalhador aqui no Brasil. São regras... Eu não tô dizendo que não tem que ter regras. Eu concordo que tem que ter regras para a indústria, pra não ter poluição, pra não danificar o meio ambiente. Eu concordo que tem que ter regras para proteger o trabalhador. Mas, cara, aqui no Brasil isso é insano. Isso é num nível muito acima de Europa, de Estados Unidos e qualquer outro lugar. E por isso que a gente fica nesse buraco que a gente tá. Ou seja, o problema aqui, quem tem que corrigir isso é a gente. E outra coisa, tem que tomar cuidado com esse negócio. É o que eu falo aqui, ó, lítio. Onde é que tem lítio? Tem lítio no mundo todo, aqui na China, na Austrália, aqui, ó. Na Índia, eles estão falando que na Índia tem os maiores depósitos de lítio do mundo. Aqui, ó. A Índia tem o quinto maior depósito de lítio do mundo. Enfim, aqui, ó, tem na Bolívia tem muita coisa, na Argentina, no Chile. O Brasil tem também, tá? O Brasil tem um bocado aqui. A Índia também tem um bocado. Então, ou seja, você tem, de um lado, outros países que têm reservas que podem ser exploradas pra isso. E você tem também a possibilidade de alternativas ao lítio. Porque, como eu falei, o que eles precisam é de um metal leve pra funcionar na bateria. O lítio, por enquanto, é a melhor opção. Mas existem já outras alternativas que estão sendo estudadas, né? Isso aqui ainda tá no início. Uma bateria feita com... Como é que é o nome do negócio? É uma... Itin. Itin, que é uma proteína específica, um químico específico, que, segundo eles, é muito melhor do que o lítio pra baterias. Enfim, de novo, eles falam aqui que a eficiência, que é bacana e coisa e tal. Mas tem que ver o peso disso, né? Porque a grande vantagem do lítio é o peso. Ele é muito eficiente e coisa e tal. Enfim, eu tenho muito medo que esse negócio do pessoal ficar olhando pra América Latina e dizendo que não, caramba, a América Latina tem muito lítio. Vamos proteger o lítio nosso e coisa e tal. Isso vai na merda. Isso vai levar a gente no caminho do Oriente Médio. Com o governo riquíssimo, algumas poucas famílias riquíssimas e o resto da população na merda. Porque não tem acesso a nada no final das contas, né? Lembra? Riqueza não é o que você tira do chão. Riqueza é o que você ganha quando você faz comércio. Quando você compra e vende coisa das pessoas. Um país que é desenvolvido, que a população é rica, é um país em que as pessoas compram e vendem coisas entre elas com muita facilidade, com muita velocidade. Aqui no Brasil, enquanto a gente tiver esses custos governamentais absurdos, impostos fora da ideia, fora de qualquer parâmetro, encargos trabalhistas absurdos e coisa e tal, a gente nunca vai chegar numa sociedade rica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.